No programa vamos colocar a cidade em destaque. Vamos mostrar algumas coisas aqui no resumo do dia que fazem parte do dia a dia da vida desse cuiabano. Começando pelo Guaraná Ralado. Guaraná do Juca, uma das marcas famosas de Guaraná em pó e bastão. O Guaraná do Juca existe desde 1986 e vem direto de Maués, no Amazonas. Qual que é o poder que esse Guaraná possui? O gosto, o poder do Guaraná é energético, físico, mental. É muito bom o Guaraná. Serve para a nascição de dentro de criança. Criança toma um pouquinho de Guaraná. Quando está nascendo o dente, o dente não craria, fica tudo sadio dentro dela. Guaraná indígena, uma casa especializada em produtos derivados do Guaraná. Como é que a senhora prepara o Guaraná e orienta os pregueses? Coloco três colheres de açúcar, né? Aí você põe uma colherinha do Guaraná, né? Aí coloca um pouquinho de água para poder ele misturar bem, né? Aí coloca mais uma água, porque o Guaraná gostoso, o que eles falam, é o que tem três águas. Pronto, é isso aí. É assim que se faz um Guaraná aqui em Cuiabá. Lapada. É em homenagem ao resumo do dia e ao Roberto França. Tem também os doces caseiros. Que delícia! Dona Doracy, lá do cantinho, aquele lá, o que é? Doce de figo. Esse outro aqui, junto com o doce de figo. Olha aqui, ó. Esse aqui é de limão. Limão. E veja só a quantidade de doces diferentes. Esse aqui é? A mangaba. Esse é o furundum. É, o furundum. Qual que é esse aí, senhor André? Doce de laranja citra. Olha aqui, a famosa queijadinha. Esse aqui é o doce de caju cristalizado. Esse é cristalizado. Olha aqui a dona Doracy mostrando. Esse aí, o que que é? Rapadura de caju. Esse é rapadura também? Rapadura de banana. E quem não conhece o tradicional bolo de arroz da dona Eulália, lá do bairro Dom Aquino, hein? Eu tinha uma tia que fazia o bolo de arroz, mas eu mesma nunca tinha, via ela fazer. Nós mudamos pra cá e levamos experimentar. Aí passei a fazer pra festa de São Benedito, cinco, seis mil bolos por noite, né? Que era em madrugada, tinha que entregar. Agora eu, coco ralado. Quim de canela, pó royal, outro barro, manteiga. Pois é, já nasci temperado, sou cuiabano da terra, tô rasqueado.